Olha, só amanhã que saberemos, estamos negociando com vários treinadores e também com alguns diretores executivos, esses dois estão incluídos, mas teremos uma solução só amanhã, mas está bem atentado. Olha, a gente é santista acima de tudo, acho que o Pérez tem que ter esses três anos para mostrar o trabalho, para dedicar ao clube, para fazer a gestão da forma que ele achar melhor. Eu acho que não é hora de ter um estranho no Ninho, não que eu seja estranho, porque eu sou acima de tudo o Santos. O Pérez sabe que ele vai poder contar com toda a colaboração que a gente puder dar, mas não encargo da gestão, porque não é esse o momento. O momento agora é do Pérez gerir, do Pérez mostrar o seu plano de governo, até porque foi ele que executou o plano de governo dele, eu mostrei o que eu vim fazer e o que eu fiz, e agora o Pérez é a hora, o sócio escolheu o Pérez para esses próximos três anos. Então vamos respeitar o governo Pérez nesses três anos. Olha, já existe um trabalho encaminhado pelo presidente Modesto, ele passou para mim, e eu acho que isso a gente também vai decidir nos próximos dias. Existe uma prioridade, primeiro chegar de um diretor executivo, e depois de chegar esse diretor executivo, é que ele também participará da decisão, tanto do Robinho como do Ricardo Oliveira. O Pérez respondeu, eu passei o que nós tínhamos adiantado, do Robinho, do Ricardo, do Gabriel, e passei a ele qual é a situação atual das negociações. Falamos de treinadores e compete a ele agora tomar as decisões que a equipe dele achar por bem tomar. Primeiro vamos respeitar o presidente que está em exercício, que fez uma negociação, tenho plena certeza que foi a melhor possível para o Santos, porque ele é santista, é apaixonado como nós, há uma paixão que nos une, que é o Santos Futebol Clube. Vamos respeitar, sim, ele contratou, nós vamos seguir. Olha, a questão é a seguinte, talvez não fui bem interpretado. O que eu disse é que ele é um patrimônio do clube, o presidente está de acordo, a gente conversou, que dá para fazer um dinheiro nele. E o Santos não pode, neste momento, perder uma receita dessa. Pretendemos, sim, a possibilidade dele ser reintegrado, não no elenco, mas que ele venha para treinamento e que ele participe do negócio. Senão o prejuízo será dele e o pior será o prejuízo do Santos Futebol Clube. Ele me disse o encaminhamento é correto, o Santos recorreu, está trabalhando juridicamente o caso, e aqui existe até uma tristeza de um jogador de futebol não respeitar a sua camisa. E o Santos tem que ser respeitado. Ele desrespeitou o Santos, ele se afastou do clube, foi chamado aí, o presidente conversou com ele, e ele estava disposto a se afastar, e ele vai pagar por isso, existe lei para decidir essa situação, mas ele é um patrimônio, não vai sair de graça. Isso eu garanto para vocês que ele não sairia de graça. Que também é o que o presidente Modesto está falando da realidade. Nós temos que fazer valer os direitos do Santos Futebol Clube. Porque ele é um patrimônio em que houve um investimento, o Santos acreditou nele, deu a possibilidade dele aparecer, ele apareceu, jogou bem, teve um problema de contusão, voltou, voltou num momento talvez não muito feliz da equipe, e nada justificava com a revolta do torcido ele se afastar do clube. O clube sempre em primeiro lugar. Eu diria para você que amanhã vai ter uma definição do diretor executivo. É a nossa pretensão, vamos correr contra o tempo, já estamos definindo o nome definitivamente, mas isso não significa que vai ter o técnico amanhã. Até porque ele vai participar dessa decisão, que tem que ser uma decisão do presidente, mas acima de tudo uma decisão técnica, responsável. Nós estamos trazendo alguém que precisa fazer um bom trabalho, não só para o Campeonato Paulista, para a Copa Brasil, e principalmente para Libertadores, que é uma pretensão forte nossa. A última aí quase, por pouco, a gente se passa pelo time do Barcelona, nós não teríamos grandes condições de ter esse título intercontinental. Obrigado. 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 Obrigado.